Canal Rock Pesado, o canal mais atualizado do Vale do Acará. Quem é treme, vai pra treme. Inscreva-se, deixe seu like, e não esqueça de ativar o sininho. Paregui a chaga brilhante! Andar na faça. Sonhava que estava ao teu lado e tentava te levar em bem na noite. Paula, ô Paula. Eu lembro que de noite teu nome chamava e buscava sempre teus beijos, mas o beijo já era inacabado. Teu castigo. Meu parceiro lourinho também tá na área. Eu sou um desistido. O beijo está crescendo a treme. Treme tudo ao sódio. Pensaste mesmo em ti, minha parte tu levaste porque venha e eu amarei muito essa noite. E de manhã eu vou te ver morrer. Você fez o fantástico. Padrassinho! Se você viver sem você, em teus braços o amor encontrei. E no cínica saia pelo mundo, escapava de noite, sempre ouvia os olhos de Paula. Eu não quero te amar de novo. Te sentir, ter você aqui Em cima, em meu... Um beijo de você Esquece tudo, volta logo e vem me ver Por que te ver tão longe? Dói demais, não faz assim O mar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você, meu bem, querer Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Preparo, parece que lá vem Eu me macho, Maria Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Pra você, meu bem, não faz assim Quanto isso, o baile... O baile vai rolar O baile mais famoso Esse é meu parceiro, Juninho Bora, garoto, barulho Manda E elas são marcantes Pra você curtir e lembrar Marca do velho Aqui no sítio Simar, Gabriel DJ Gabriel Sima Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixe-me acontecer o nosso amor Meu parceiro Marcos Ele também tá aí Todo só com o bichinho, valeu! Você não sai da minha Meu parceiro Marquês Mesmo assim não tem mais volta Me trocou por um alguém Atração só de momento Minha vida dedica Alô, meu segurança Não valeu Segurança mais parado Seguindo a você Nas lembranças Em uma foto dedicada Para mim que tu amava E vamos Bate tudo, bate tudo Caqueado, vaginando, Gabriel 5, 4, 3, 2, 1, vai, vai, vai 1, vai, 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 vai 5, 4, 3, 2, 1, vai Passar no giro dessa parede Vai no batidão, no batidão, no caqueado, no cigado Faz o caqueado, faz o caqueado Faz, 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 toma, 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 toma Faz, 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 faz Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha Meu parceiro sarope, bora sarapinho Come o dinheiro da educação É bem caladinho pra ficar na panelinha Meu parceiro Jean Olha também do lado direito, o braço em você Um abraço do parceiro Gabriel Pra contar quem era inimigo, come junto com a família Égua é muito puxa Homem que dá valor no baile do cima E vem aí, quem acabou de chegar É muito puxa saco que não dá nem pra contar Amiga Maria Tu come junto com a família Maria Doriel Tu puxa saco comendo na panelinha Por que você mexeu com meu coração? Por que você mexeu com meu coração? Meu amor A vida inteira Sonhei em ter você Traio Meu amor Por que você fez assim? Me enganou, me iludiu Me fez sofrer Meu amigo Lourinho também Tá curtindo a treme em tudo aí Homem do Instituto E quero te regras Meu parceiro lindo Asca Meu grande amor Caverote sem da cara Essa aqui é aquela marcante Que o cara termina com a menina E não dá uma justificativa Vai embora E se fala nada Parceiro Matheus Sua primeira dama também tá comigo Se liga nessa marcante aí Que é muito foda Você se foi e não pensou em mim Nenhum adeus sequer Você deixou Fez na minha vida um vazio sem fim Como eu surpreendi Ter você aqui, amor Agora estou bem Eu superei Virei a página Sou pro mais forte Um novo amor Eu encontrei E te esqueci Esse novo amor Me faz bem demais Não sei nem se um dia Eu te amei O verdadeiro amor Me faz sofrer É só ternura E momentos de prazer Hoje eu sei Amor demais Encontrei meu anjo bom Querer me cobrir Querer me cobrir de carinhos E me faz feliz Agora eu mal acredito No amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensar em você Me faz muito mal Banda AR-15 Banda AR-15 Disparando sucesso Pra você se apaixonar Aquelas marcantes que você curte Passa o filme Sabe aquele filme bacana? Mas aí, meu irmão Só se segura Não sei por que você disse adeus Parece que esqueceu Tudo entre nós Suas fotos na parede Foram só o que restou Lembranças de um sonho De amor Hoje vou sair Eu quero curtir Vou esquecer de tudo Não quero mais sofrer Lembrar de você Só me deixa mal Eu não me apaguei Tirei do celular Quem é treme Vai pra treme Tirei do celular Eu não me apaguei Tirei do celular Não tenho mais motivos Pra chorar Galera, não para de chegar Nos sítios Não apagou Se aprender Uma hora de muita marcante Pra galera com x Eu sei dormir Sem ter você Só eu sei como é grande a sua Sempre te amei Agora eu sei Todos meus pensamentos Sempre eu me apaguei Se for fazer O que quer passar É coxa, aperta o peito E confunde Sem você Eu sou um bem Todos meus pensamentos Se eu esqueci Minha imagem está só Sofrendo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos meus pensamentos Se eu esqueci Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Nem me deixa de orgulho Correi O que quer passar Se eu esqueci Se eu esqueci Se segura aqui no teu colégio aí, bonito Se for possível, se troca Eu vou machucar as pessoas marquinhas Vai, Gabriel! Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu eu Falando de amor Vou repetindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando, mas sim Eu sou seu pão Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Quando me conquistou Na, 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 na Amiga Maria Rita! Eu sou seu pão Na, 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 na Chuna, chuna, chuna Eu sou seu pão Eu sou seu pão Eu sou seu pão Eu sou seu pão Se você também me amou Vou sanguei demais Mas não vou deixar Um destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Não se esquece jamais Eu amo Eu amo Eu amo Amor Amor Você é a minha vida Eu amo Eu amo Amor 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 Você é o meu mundo Caverós Fala meu nome Caverós Banda Caverós Bora relembrar um pouquinho Bora 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 se marcar Isso é treme Uh Gente, a minha voz Força o que eu te digo Longe de você Te juro não consigo Aí o cara chega No celular e fala Só mais uma chance vai Outro amor não há Que me faça esquecer Nós dois Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Você me quer Minha caixa Tá todo mundo aí Junto e misturado Família Seu Só mais uma chance vai Só mais uma chance vai Outro amor não há Que me faça esquecer Nós dois Se te dá de dentro Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Me diz o teu amor não há Eu quero te amar e ser feliz Por que bebê? De achar que é lindo Seu Você Alô 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 Por que bebê? Porque ele me abandonou Você foi me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode ter o fim Tremi tudo ao sonho Tremi tudo ao sonho E o meu coração Bateu forte por ti Ao teu lado agora Zonas Tavares Zonas Tavares Zonas Tavares Amor Loco amor Zonas Tavares Zonas Tavares Mas o destino agora me faz viver sem ti Vem embora não sabes como sofrer Produção Sei que onde estiver Está pensando em mim Minhas noites agora São frias em ti Porque Se foi E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois a me amar Voltar Maria Primeira Dama do Riel Onde está Banda AR15 Disparando o sucesso Pra sacudir O Cidismar Vai, vai Eu posso ser o delego Chegando com a xixi para beber Caveiroz Hoje o homem está quitando Meu amor Vou encontrar você Ô mega príncipe Com esse som Vou mostrar também Que eu te amo Não vai resistir Quando você ouvir DJ Dio Sentir É o seu ator Na coroa eletrônica Não te levar E mostrar É caseiro amor Fala que tu é treme Eu sou Príncipe Príncipe negro Eu sou O sonho brasileiro Vem amor Faz um pé pra mim Quero te beijar Sem adorar Que você É Príncipe Príncipe E o barulho E o barulho do simbastro 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 E a galera vai aqui Assino da Marcante Vai relembrando Os velhos tempos Que não votam Votas de ligação Tendo menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo Tanto tempo Te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Na janela do meu coração Fiquei a te admirar Tocando belas canções Pra você me escutar Quero te olhar Em que seja de longe Te admira Quando você passar Estarei lá Cantando a mais bela canção Te admirando Na janela do meu coração Bate G! Bá! Banda M5 A nova batida do Brasil O meu amor É tudo Tudo que eu tenho pra ti É o amor Mais belo E nunca viver O meu desejo É conforto Daqui a pouco de galera Chega meu parceiro belo Chega o maestro Jefferson Ele é tão longo Que eu nunca Nunca senti Tu és a mulher Mais bela que vir Uma sereia Que chama Acolho Corre no meu amor Família Silva Também tá aí na área Para a gente Para a gente Para a gente Tô pronto pra ti Oh Isabela 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 Que beça a curva do meu coração Oh Isabela 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 Tu és meu sonho És a minha paixão Passou 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 Vai Gabriel Vai Gigi Vai Vai Quando a esperança De uma noite De amor Betinho E você é vontade Tá na área Tá com o Simas Bora Betinho Abraço teu parceiro Gabriel E a promessa Gabriel Simas É bobagem É melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar Sentir calor E o Deus olha O universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Agora que bom Eu sorri 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 Alô, William Tá na retaguarda Manda R Preparo Onde? Ronaldo Quando eu voltar com você Tá comigo o Ronaldo Galera Vou explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi Que jamais Vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Foi um bom em te beijar Mas apenas em teu celular Eu preciso Pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Vai pra cima, Gabriel Chima Pra cima, cima Liberou I love you Foi o que você falou pra mim Depois eu sou De um sonho ruim Beija-me Silvânia Para a mestre Mas traz uma ligação pra ele Sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Aquela ligação, Silvânia Atende, mestre Meu anjo, pense Nesse sonho ruim O céu hoje de mim Sei não dá Meu anjo, pense Sou de sua visão E o meu coração Me chama A mança da treme, Beatriz Sozinha no meu quarto Sozinha no meu quarto Se aprenda a dor da solidão Tudo me faz lembrar você É, 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 é É, é, é É, 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 é Tá comandando esse menino, né, Ronaldo? Hoje, querido Correço Nosso amor Porque se foi Cadê você? Você me ama William E tô na cama em cima Tô vindo lá No direito Pra cima Minha vida Saropilha Põe a mão É latinão Eu amasso bom Não me diz não Com a paciência Já esgotada Fico nesse jogo Sem resultado Não sei se vou Aguentar Eu fico louco Só de olhar Mulherão Me enche de tesão Zero, zero DJ Donny Lá subi que segue Bora DJ É que ela se revela pra mim Tudo eu desejo É que ela se revela pra mim No escuro Que é pra ninguém ver Ela se solta Tirando a roupa Cabelos soltos Passando a mão E uma gata louca Existe tudo Minha trilha Estou Aqui pra te pedir perdão Não foi minha intenção Te magoei Foi sem querer Esse é o baile mais famoso Da porra toda O baile mais famoso Da periféria Baile dos zimas Como uma linda canção A trilha de filme de amor Nada vai abalar Minhas ondas do mar Poderão afogar Nosso amor Eu e você Ardente fogo da paixão Como o sol e o verão O homem da bíblia A minha divulgação De você Tua menina apaixonada Uma eterna namorada Cê nasceu pra mim E eu nasci pra você Louco por ti Sou louco por ti Louco por ti Como vou te esquecer Um dia que representa Da favela Amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Para a gerente Rui Paradeiro, Paradeiro O amor tão puro Vivemos, será Fica ao alcance É o nome de emoção O ar Que eu respiro é você Alô do meu amanhecer Ti Vai, vai, vai Vai, vai Galera chegando Maracucin, aprende tudo Do Cíceres do Mar O maracucin, o dança do mix Também está comigo Maracucin, o dança do mix O nome do caldo Durante Calera, para o parceiro Maracucin, o dança do mix Tudo 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 Estava normal E aí um dia você aparecer O meu coração Ficou confuso Sem saber o que fazer Mas e aí? Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você É eu largo tudo E foi tão natural Só pra sentir o seu cheiro Canal Rock Pesado O canal mais atualizado do Vale do Acara Inscreva-se Deixe seu like E não esqueça de ativar o sininho Pra ficar por dentro de nossas novidades Inscreva-se